E aí! E aí! Você é ele? Oh! Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vamos fazer um papo com vocês e esse papo é sobre perguntas. Nós queremos fazer um vídeo de perguntas e respostas, por isso pedimos para que vocês deixem aqui embaixo perguntas que querem saber sobre nós, que querem que nós respondemos para fazermos esse vídeo. E quando chegar às 30 perguntas, nós iremos fazer esse vídeo respondendo cada uma para vocês. Então, peço desculpa o toque, mas foi o alarme que estava ligado. Por quê? É ou não desliga, tá bom, né? Culpa minha. Então, comentem aqui embaixo porquê vocês querem que nós façamos, que nós iremos ver, iremos ler tudo, calmei. E se vocês gostarem desse tipo de vídeos que estão-nos a falar agora, comentem aqui embaixo, para nós sabermos também. Deem like se gostaram do vídeo. Sim. Há redes sociais que estão aqui em baixo. Subscrevam-me nas nossas redes sociais, subscrevam o nosso canal se ainda não é inscrito e se querem fazer perguntas a nós. E até à próxima enquete.